O vereador Juscelio Marques foi protagonista de um fato inédito ontem aqui na cidade de Sousa. Ou seja, o vereador dono do mandato, Renato Garajal, que é aliado do prefeito André Gadelha, resolveu se afastar para assumir a gerência do município na prefeitura de Sousa. Bom, deixando a vaga em aberto, quem deveria assumir na Câmara Municipal seria o segundo suplente, ele, o vereador Juscelio Marques, que faz oposição, ou pelo menos fazia, é o que se imagina, né? Oposição ao prefeito de Sousa, André Gadelha. Para surpresa de muita gente, Juscelio Marques disse, eu não vou, vou ficar aqui, eu não quero mais uma vez voltar à Câmara Municipal de Sousa. Diante desse fato, quem assumiu no lugar de Juscelio o terceiro suplente, o vereador Cacá Gadelha, recém-chegado da oposição, que é aliado também de primeira hora do prefeito André Gadelha. Por consequência disso, dessa tomada de decisão de Juscelio Marques, ficou todo mundo perguntando o que foi que aconteceu. Para muitos, Juscelio fez o que Cacá Gadelha fez, o que Eduardo fez e o que o vereador Renato Garajal também fizeram, né? No caso, saíram da oposição e foram se aliar ao projeto político de André Gadelha. Resumo da ópera. Resumo da ópera. O deputado Lindolfo Pires, que mora agora em Brasília, teria ligado, irritado, chateado com essa decisão de Juscelio Marques, até porque Juscelio Marques é do seu partido DEM, e teria perguntado o que é que está acontecendo aí na oposição. E teria recebido do aliado a seguinte resposta. Bom, deputado, para quem mora a mais de 2 mil quilômetros de distância de Souza, perguntar o que se passa, o que está acontecendo na oposição de Souza, fica muito difícil. Juscelio Almeida, direto ao ponto.